A minha vida estava sem sentido Eu precisava de uma revolução O que eu não tinha percebido É que o espectro rodava o meu coração Depois que eu te rompe Eu sei que nada mais valia Ter você é a minha alinação Minha gatinha comunista Eu preciso te dizer Que eu acho que o vermelho Fica tão bem em você Espero que você abra uma exceção Quero a propriedade privada do seu coração Eu não quero ser só mais um camarada Quero ficar com você até a morte Se algum outro homem estiver na jogada Eu pago ele pra correr igual ao traído do Trotsky E o materialismo dialético é tão certo Quanto que eu sinto quando você está por perto Minha gatinha comunista Eu preciso te dizer Que eu acho que o vermelho Fica tão bem em você Espero que você Abra uma exceção Eu quero a propriedade privada do seu coração Não deixe que a revolução Te tome tanto tempo assim Nos seus planos Kukuenas guarda espaço para mim Porque quem ama não vive só de memória Como já dizia Fuku Yama Esse seria o fim da nossa história Minha gatinha comunista Minha gatinha comunista Eu preciso te dizer E eu acho que o vermelho Fica tão bem em você Espero que você Abra uma exceção Eu quero a propriedade privada do seu coração Agora em russo Minha gatinha comunista Minha gatinha comunista Eu preciso te dizer Eu preciso te dizer Que eu acho que o vermelho Fica tão bem em você Espero que você Abra uma exceção Eu quero a propriedade privada do seu coração E dê a propriedade privada do seu coração Yeah, yeah, yeah Eu quero a propriedade privada do seu coração 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 Que eu gostaria de evitar